Timber Seba Seguiam só os passos seus Mas ele sabia que o velho era amigo de Deus O dia caía e então Paravam para descansar E na madrugada seguinte Voltavam a andar O velho Abraão sem temer Sabendo que Deus grande é Seguia o encontro de Deus Para provar sua fé Três dias passaram e então Ali conseguiram chegar No certo lugar onde a fé ele iria aprovar Os servos ficaram e assim Levando o menino ele foi Deixando a certeza que os dois voltariam depois Isaac seguia na frente Formoso até no caminhar Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar Isaac perguntou meu pai Cadê o cordeiro onde está Meu filho cordeiro pra si Deus proverá 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 Meu filho cordeiro pra si Deus proverá 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 Meu filho cordeiro pra si Deus proverá Meu filho cordeiro pra si Deus proverá O velho Abraão preparou Com todo cuidado Com todo cuidado o altar Colocando a lenha em ordem Pra o fogo pegar Pegou o menino Amarrou Deitou sobre o altar então Estava bastante afiada Uma arma na mão O velho Abraão O velho Abraão pela fé Do plano de Deus não fugiu Estava disposto a cumprir O que Deus lhe pediu Mas com ele o anjo bradou Não faça nadar o filho seu Porquanto agora eu sei Que temes a Deus Proverá 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 Meu filho cordeiro pra si Deus proverá 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 Meu filho cordeiro pra si Deus proverá 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 Amém.